Nós estamos acompanhando a prestação de contas do quadrimestre realizado por parte da Prefeitura, os gastos, a arrecadação, tudo isso aqui na Câmara de Vereadores. Ao meu lado, o vereador Renaldo acompanhando tudo isso. Vereador, é importante essa transparência e também dá para entender um pouco do cenário da arrecadação e das despesas da Prefeitura relacionado à máquina pública. É, Marlon, esse é um momento importante. Infelizmente, talvez a sociedade não se dê a conta ou talvez falta mais divulgação para que as pessoas participem mais desse momento. Aqui é a preliminar da prestação de contas. É simplesmente para você ver quanto nós arrecadamos e quanto foram gastos e em que foi gasto de modo geral. Aqui não está especificado despesas individuais, está a questão discriminatória da despesa geral do município. Então, nós tivemos aqui, tivemos já uma arrecadação, nós já ultrapassamos os 63% da previsão orçamentária de 2023 até agosto. Nós tivemos uma previsão de R$ 594 milhões, nós já chegamos a 60% desse valor. Então, nós temos aí hoje ainda quatro meses para frente, está terminando setembro, para fechar essa arrecadação. Mas a gente percebe que as despesas com pessoal, ela continua bastante alta, acima daquilo que a lei da resolução fiscal prevê. Quando você tem uma despesa com pessoal muito alta, você tem pouco recurso para o investimento dos serviços, da melhoria dos serviços. Então, o equilíbrio fiscal, ele traz essa questão. Então, a gente percebe aí que nós estamos ainda com 86%, pelo menos é o que colocam aqui, a equipe técnica do governo, de que nós estamos com 76% de despesas ainda com o pessoal. Isso, do ponto de vista econômico, fiscal, não é muito positivo. A gente era para estar gastando menos para poder sopar mais dinheiro para o investimento. Mas quando a gente vai especificamente para a educação, a gente percebe que esse montante é superior a 80%. Então, a gente tem muito recurso vinculado à folha e pouco recurso sobrando para o investimento das outras áreas da educação. Porque a educação lá não pode ser considerada só folha de pagamento, tem toda uma estrutura que você tem que bancar. E esses recursos, eles precisam estar aí. Então, a gente aqui acompanha, em fevereiro agora teremos a nossa próxima audiência, que é para ver o último quadrimestre, ver como foi desenrolado, como foi a arrecadação. E a gente vê que algumas fontes de receita, elas subiram, outras caíram. A gente está aí hoje com quase 3 milhões nesses quatro primeiros meses, quase 3 milhões na iluminação pública que a gente está arrecadando. É um valor muito alto para um serviço que ainda é precário em algumas áreas. A gente ainda vê aí portes sem energia, algumas lâmpadas que não acendem, áreas que não têm iluminação pública. E esse valor, ele é bastante, muito, muito, muito... A gente vai, há três anos atrás, a gente recebia menos da metade do que nós já recebemos em quatro meses. Então, a gente vê aonde está sendo bem arrecadado. O município está arrecadando, mas, em compensação, essas políticas públicas, elas não são tão eficientes para a questão. E outra é a questão da saúde, né? Que a gente continua tendo uma boa arrecadação, já ultrapassamos aí as barreiras dos 50 milhões de reais este ano, mas a gente continua tendo, assim, pouca estrutura disponível da população. Então, é uma situação e a gente precisa acompanhar melhor isso. A sociedade precisa acompanhar melhor isso para ver esses gastos, comparado às receitas e às despesas para ver em que realmente a gente está. Porque não é só melhorar a receita, não é só ter muito gasto. É como gasta, se gasta bem, se gasta mal, porque só vai ter uma boa política pública se você fazer o investimento correto. E, Analdo, a gente também te falando sobre isso, sobre esse cuidado que se deve ter, quando a gente vê uma prestação de contas como essa, uma arrecadação milionária, e vê serviços básicos, com uma saúde ainda faltando. O que é que se dá a isso? Com a nossa opinião, em que aspecto nós estamos falhando enquanto município, enquanto sociedade, sendo que nós temos uma arrecadação muito superior a todos os outros municípios ao redor aqui de breve? Com certeza. O que a gente percebe, Manu, é que não há um planejamento dos gastos, não há uma organização desses gastos. A gente gasta muito, mas gasta mal. Então, essa é uma questão. A gente tem algumas situações onde você gasta muito de recurso e poderia estar gastando menos para melhorar aquele serviço. Então, a gente tem essa questão, é uma questão mais de gestão mesmo. A gestão é falha nessa questão de arrecadação. Não busca a prioridade. A gente, às vezes, faz duas, três vezes a mesma coisa, porque faz mal, porque executa mal determinado serviço, e isso tem que ser repetido várias vezes. E a gente percebe nessas obras de correções mais simples que é feita pela própria prefeitura, de que faz agora e daqui a pouco faz de novo e daqui a pouco está fazendo de novo. Você pega uma rua aí que foi feita, vamos dizer, se a operação tapa buraco há seis meses atrás, que vai ser preciso fazer de novo agora o que já está sendo feito. Então, por quê? Porque nós gastamos o recurso, mas gastamos mal, com obras de má qualidade, com essa questão. Então, nós gastamos muito, mas gastamos mal em relação ao que nós arrecadamos. Nós não temos falta de recurso. Mostra aqui toda a apresentação que vem, que nós não temos falta de dinheiro na administração pública de breve. Se os serviços não estão melhor, é porque nós temos má qualidade nessa questão dos investimentos, nessa questão da gastança. Nós não temos um bom planejamento com o investimento. E isso é muito importante. A gente continua acompanhando essa situação e a qualquer momento a gente volta com mais detalhes.